Joel vai continuar no Marítimo. O avançado de 26 anos terminou o contrato com o Cruzeiro do Brasil e depois de duas passagens por empréstimo assina até 2022 pelos Verde Rubros. É uma sensação muito grande, é um prazer, é uma honra poder continuar no maior das ilhas e como já conheço aqui, então isso foi um fator fundamental na decisão de decidir continuar, continuar aqui por um projeto que nós temos para o futuro e também ajudar o clube a conquistar os seus objetivos desportivos. O Internacional Camarones acredita que o Marítimo pode alcançar os lugares europeus na próxima época, realçando o desejo de ajudar a equipa com golos. Espero dar o melhor para estar sempre entre os melhores avançados do campeonato português, que isso é uma meta, é um objetivo pessoal e agora o objetivo coletivo é sempre ajudar a equipe a estar primeiramente muito bem na época desportiva e consequentemente conquistar os objetivos. Joel Taguio tem com a camisola do maior das ilhas um registro de 21 golos em 61 jogos. E aí E aí E aí E aí